o cuidado em chuva em cima na ramagem aí em cima na ramagem cuidado o mel e aí tá eu tava olhando ali debaixo é um rebolo de cascavela esse buraco dessa grossura uma coisa daquela aqui dentro desse buraco eu vou ver se eu vou ver se eu consigo arrancar ela devolve ela a natureza e eu vou tocar com essa hora e se ela tá fazendo barulho dentro oi 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 a partida me chega essa cobra não queira É cheio de pedra, oxê, é um fojo cara, olha, é uma volta Zé, o buraco tem uma volta dentro, vamos ver se eu arranco. Se você quiser, olha o tamanho do buraco, olha, tá cheio de folha, xéu ninho, né, xéu de maria, deixa quieto, pode ver se é perigoso, rapaz, não inventa, não inventa de mexer com cobra, deixa quieto, essa cobra é perigosa, cuidado, enxua aí em cima na ramagem, aí em cima na ramagem, cuidado, mel, eita, 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 e o enchu né, o enchu ele é ali pendurado, a rama já balançou, aí puxou ele, tá preto com nem caivão viu, vixi, caiu uma coisa dessa viu, margem meu, acabasse com espinhaço no estalo meu, tu é duide, agora eu vou vestir a roupa e vou pra lá, aí no final do vídeo a gente deixa um alô, eu tô com os print aqui no celular viu, os alô que a gente manda sempre no final, eu vou mostrar o enchu se tem mel, se tem mel, eu vou comer um pedaço do mel dele com água, já já, e a cascavéia? a cascavéia eu deixei ela aqui no buraco, aqui tá aberto, mostra aqui Zé, é pra ela sair, o buraco tá aberto, do mesmo jeito ela aqui ela vai sair e vai-se embora pro mato, e a gente vai pro enchu, vixi, marido do céu como é que tá lá, tá assanhado, assanhado, tá frigoindo, olha o tamanho do rombo na boca da fundo, na boca do buraco, aí chegando do mato assim ó, é muito grande, é muito grande pô, não é uma coisa dessa não, rapaz ele é aqui né meu, bonitão, tá aí vendo cara, coisa linda, será que é brabo Zé? ele abaixou o galho dele ó, esse daqui parece que soltou o enxame meu, parece que enxamou esse tá meio bom assim, né Zé, é esse? tá hein? vou lá, Zé, o outro lado da casa dele ó, Zé onde eu boto a mão tá aí vendo? agora essa ferroada dói, vixi tá aí vendo? tudo é maribondo né Zé, ó? a casa mesmo que ferro, vixi esse lado aqui já não tem mais ó, tem muito aqui embaixo, aqui dentro parece que soprou o enxame mesmo eita Zé, vim filmar aqui Zé, o buraco da cobra é aqui ó, xiii Maria tá dentro vixi, quando for de noite ela sai ó, Deus me defenda que eu não vou cavar mais, eu tô cá inchado aqui mas não vou cavar mais não hein, tá a chiadeira dentro da gota, deixar um alôzão pros amigos aqui que acompanham, o nosso amigo Josivaldo, tá lá em Pedra de Fogo acompanhando, né Zé, o canal lá, ele é a família dele, um abração aí pra galera de Pedra de Fogo, viu? nosso amigo também, Lucas, já tirei muita abelha na Paraíba né, mano? ele tá no Rio de Janeiro né, ele vendia cajada BR-230 também né, né? deixar um abração aqui pro nosso amigo Geraldo, Geraldo Azevedo, Jardim do Sirindó, Sítio Pau Ferro, conhecido como Zeca Tatu, né Zé? um abração pro nosso amigo aí acompanhando, lá no Jardim do Sirindó, nosso amigo Marcos Oliveira, São Carlos, São Paulo Zé, acompanhando o canal né? é isso o pastor Francisco e a esposa dele Creuza, agradecer aí o pastor Francisco e a esposa dele Creuza, um abração aí pra galera de Santo André em São Paulo né, Zé? é nosso amigo também, Duda Refrigeração, tá lá em Santo André João Batista né, meu? nosso amigo João Batista, tá lá em São Paulo também acompanhando Marinaldo Eletricista, lá em Campina Grande né, Zé? é um abração pro nosso amigo também aqui ó, José Ivan Rodrigues, tá em Santa Terezinha no Pernambuco acompanhando, viu? aqui dentro tem um rolo de cobra, viu? Ximari nosso amigo também aqui irmão, Renato Félix, tá onde? tá lá em Goiânia né? Ximari, Goiânia é uma cidade maravilhosa, muito bonita né? a capital do estado de Goiás, Goiânia é a terra do sertanejo nosso amigo Paulo Sérgio da Silva também, irmão, acompanhando o canal vamos lá em São Paulo né? Lenildes Reginaldo Maciel, meu, Bizerra né? Antônio José Vieiras, tá acompanhando aqui assisto aqui do distrito de Bandeira Nova município de Itatirá Itatirá no Ceará a galera do Ceará né? a turma boa lá em Itatirá né? no Ceará a gente só tem a agradecer a todos os amigos tem mais aqui ó tem aqui também o nosso amigo Antônio Silva botou aqui meus amigos, gosto muito de comentar nos seus vídeos porque vocês respondem todos os comentários e manda alô pra gente né Zé? um abração pro nosso amigo Antônio nosso amigo também aqui ó Pedro Chico botou aqui daqui de Palmas Tocantins tamo junto meu irmão a galera de Palmas né Zé? lá do estado do Tocantins né? o nosso amigo aqui do Acre Zé? acompanhando também o nosso amigo João tá lá no Acre agradecer aí o nosso amigo de modo geral aqui também Zé ó o nosso amigo você vai você vai você vai ver o perigo quando você for bicho de maria irmão o cara botou aqui cuidado com cuidado com o maribundo que eles são bravos o nosso amigo Francisco Eliseu botou aqui meu amigo fui atacado por um bicho um bicho quase morro Mobaci Ceará né Zé? o rapaz botou aqui tá acompanhando lá lá no Ceará o Zilda Leal meu na chácara próxima a Belo Horizonte é nossa amiga Zilda Leal tá na chácara lá próxima a São José de Almeida em Belo Horizonte né? é Minas Gerais né? é a galera lá de Cabo Frio aqui também acompanhando o canal ó nosso amigo João José botou aqui aqui é Brasília Distrito Federal tamo junto meu irmão o Ronaldo tá lá em Solânia no Brejo né meu? ele é esse porra dele joanista né Zé? é joseiano também tem Ronaldo Alves também tá lá em Ferreiro no Pernambuco é lá em Ferreiro na terra da Cama de Açúcar e do Inhame na minha cidade a gente conhece como Japão Japão com o Maribone irmão nosso amigo Manoel botou aqui a nossa amiga Lia Maria que lindo ela botou com o Maribone é lindo mas ele gosta de morrer na bola do oi né Zé? é só caça a venta é parece que ele morreu em tua venta ou não? morreu nada é assim mesmo nosso amigo nosso amigo Alisson do Santos Lima na minha terrinha Bahia a gente conhece como Enxu Cavalo vixe que baria até o nome até o nome dos Enxu lá são diferentes Vizé? Maribone Cavalo é? Maribone Cavalo é só o nome nosso amigo aqui também comentou Francisco esse aqui não é o pastor é outro like garantido é ele botou o like que gosta muito do canal da gente Zé? tamo junto meu irmão José Deste de Oliveira na Bahia na Boa Terra acompanhando o canal acompanhando né cara lá na Bahia a turma boa também Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco o nosso amigo José Carlos está em Feira de Santana na Bahia acompanhando o nosso amigo botou aqui eu sou da Bahia mas nunca tinha visto um Maribone grande desse vixe Maria tá vendo? não tem o nome dele não tem só usa ele botou aqui Miguel botou aqui na Bahia se chama Maribone Vaqueiro vixe Maria tem esse também tem outro aqui irmão prezado é prezé preservar de muita coragem enfrentar o Maribone tirei muito muito na roça o nosso amigo Antônio botou aqui tá vendo? ele disse que quando ele trabalhava na roça né Zé? o nosso amigo aqui irmão botou é eu ri eu ri é da carreira o galope eu gostei muito do galope irmão foi da carreira que eu dei não foi? Maribone quem é que não corre né? nossa amiga aqui Zé ó tá acompanhando também Chicão um abraço pra vocês meus amigos eu sou da Paraíba me criei lá mas moro em São Paulo há mais de quarenta anos sou do sertão da Paraíba tamo junto meu irmão um abração pra sua família no sertão da Paraíba e pra você que tá em São Paulo né Zé? tamo junto e misturado nossa amiga aqui também ó Carlos Vidal olá boa tarde esse tipo de maribonde aqui na minha na minha no norte se chama de Cabatatu sou de Macapá Mapazer tamo junto meu irmão a gente tem a gente tem muitos amigos que a galera que acompanha os vídeos da gente em vários estados né? aqui no Brasil e fora do Brasil também né? na Indonésia na Índia a galera acompanhando viu? agora vamos seguir por aqui até que esse rebolo de cobra saia pra fora viu? já vai deixando o comentário aí dizendo qual é a sua região a gente manda um alô pra você também né Zé? deixa o seu nome né Zé? deixa o nome da sua família aqui da onde você é viu? que o Zé a gente manda um alô pra você meu amigo deixa o like se inscreva viu? não paga nada e vamos simbora vamos descer por aqui agora deixa eu ver se a bicha se a bicha tá por aqui por dentro ainda né? é um buraco monstro aqui dentro deve ser um ninho de cobra com umas 100 Zé eu acho deixa quieto essa danada deixa quieto mano vamos simbora não porque aí saia pra fora e bota a gente pra correr viu? tô com espinhaça em fogo Zé vixi Maria desci aqui embolando vamos simbora?